Tá aqui uma costura que eu acredito que é pra todo mundo cortar e costurar, tá? Porque tá bem fácil. Então, tô com meu tecido dobrado no meio, juntei orelha com orelha, tá? Ele tem 1,10m de comprimento por 1,50m de largura. Essa marcação que tá vincada aí é que eu sei que é o meio, tá? Dessa dobra que eu fiz. Então, tô utilizando somente a metade da largura. Vou usar essa blusa, que também é tecido, como base para o meu corte, deixando um comprimento de 50cm. Esse comprimento vai levar até a altura de dois dedos acima do meu umbigo, tá? Eu vou agora pegar esse short jeans, que tem a cintura alta, e vou usar pra complementar aí o formato desse meu macaquinho. Então, esse meu short jeans, ele tem a cintura bem alta, ele bate dois dedos acima do meu umbigo, tá? Então, com a fita métrica, eu tô só conferindo aí o comprimento, né, total que pega aí do ombro até o gancho, tá? Então, agora eu vou descer o corte na frente, tá? Deixando 1cm de margem de costura e fazendo esse contorno do meu gancho. Então, de início eu tô cortando, tá? Frente. Eu vou copiar o decote redondo, deixando 1cm de margem e a queda do ombro também. Vou continuar o corte, formando a manguinha, tá? Na largura pra barra da minha manga, eu vou definir aí, ó, nessa direção, aí onde termina a cava dessa minha blusa azul, é onde eu vou levar, vou deixar a largura dessa minha manguinha. E a partir daí, eu vou entrar o corte descendo, levando até 3 dedos abaixo da cava dessa blusa, tá? E vou descer o corte abrindo, aproveitando a largura desse tecido. Quando eu fizer a voltinha, tá, da manguinha e já descer o corte na lateral, eu já vou abrir imediatamente, tá bom? Porque eu preciso que esse macaquinho seja todo soltinho, tá? Então, eu nem vou entrar muito com a cava dessa minha blusa, porque eu preciso deixar a lateral bem soltinha. Então, é isso, copia, deixando aí o comprimento que você deseja, tá, pro seu macaquinho. Eu vou deixar mais ou menos com o comprimento desse meu shortinho. Então, essa é a minha frente, tá? Eu vou usar esse corte pra fazer o corte costas. Então, eu vou deixar assim, espelhado, tá, o tecido. E vou iniciar cortando. Se você quiser deixar tecido a mais, para o ombro das costas, pra você ter aquela queda, né, no ombro pra frente. Então, você deixa aí uns 2, 2,5 cm a mais. Eu não vou deixar, vou deixar igual, tá, porque eu quero. E vou copiar, deixando a mesma largura, lateral, né, somente o gancho que vai ser mais comprido, tá? Então, aqui de início, eu vou deixar o formato do decote igual, tá, redondo. Depois, eu vou alterar o decote da frente. Já aqui, eu vou descer o corte, deixando com a mesma largura. Só que o comprimento, né, do gancho vai ser mais comprido, né, eu vou entrar mais um pouquinho. Então, eu vou entrar 3 dedos a mais. Então, ó, não tá com a mesma, não tá com o mesmo formato, tá? Eu tô entrando mais, deixando mais tecido para o gancho das costas. Frente, costas, ó. Costas ficou com o gancho maior, tá? Agora, eu preciso alterar o decote da frente. Eu vou manter, assim, as duas partes da frente espelhadas bem certinho. E eu vou deixar o decote em V. Então, a partir aí da ponta do ombro, tá? Vou marcar 25 centímetros até aí, ó. Então, daí, eu vou cortar, levando até a marcação que eu fiz. Você pode fazer um traço com uma régua aí, um lápis ou um giz, tá? Pode usar um alfinete para marcar. E é isso. Comprimento do seu decote, você decide. Se quiser deixar redondo, você pode deixar também. Aqui, eu tô cortando revel para o decote da frente. Então, é somente copiar o contorno, o formato desse decote aí. Eu vou deixar uns 5, 6 centímetros de largura para esse revel. Tem um link aqui embaixo, tá? De corte e costura de revel. Vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo, para quem tiver dúvidas. Aqui, eu tô usando retalhos para aproveitar, tá bom? Então, ficou assim. E costas, a mesma coisa. Vou cortar, copiando o formato redondo. Deixando com a mesma largura do revel da frente, tá? 5, 6 centímetros de largura. Esse revel aí das costas vai ficar assim, tá? Eu dividi no meio, porque vai ter abertura, né? Eu tenho duas faixas aqui. Então, você vai precisar de duas faixinhas de 40 centímetros, mais ou menos, de comprimento, por 4 de largura, tá? Eu vou fazer o acabamento de amarrar nas costas. Agora, eu vou para a máquina levar essa costura simples, tá? Vamos lá. Frente, estampa com estampa, tá? E vou começar costurando daí, dando retrocesso. Vou descer a costura reta, tá? Por todo, fazendo esse contorno aí do gavião. Depois, você pode fazer o acabamento na overlock ou no ponto zigue-zague, tá bom? Com costas também, ó. Vou deixar assim, estampa com estampa. Eu vou deixar um espaço aí, sem costurar, tá? Eu vou deixar um comprimento de 35 centímetros, tá? Vou deixar uma abertura de 35 centímetros. E a partir daí que eu vou costurar. Então, dou retrocesso, desço, costurando, ponto reto, normal, né? Ponto médio. Termino aí. Depois, faço o acabamento como preferir. Aqui, eu mostro que eu já costurei, tá? Então, eu levei essa costura e não mostrei. Mas tá bem simples, tá? É só descer aí, costurando e mais nada. É isso. Tá? Ficou assim. Essa é a minha frente. Costas, eu fiz a mesma coisa. Deixei esse espaço aí em cima, ó. Sem costurar, de 35 centímetros. E costurei daí pra baixo. Ficou assim. Essa parte aberta, tá? Depois, eu vou fazer o acabamento nela. Que vai ser somente virando. Dessa forma bem simples, ó. É... Por isso que é bom costurar deixando um centímetro de margem de costura. Pra sobrar esse pedacinho aí. Pra gente poder jogar pra dentro e fazer o acabamento de cada lado, tá? Agora, com o decote. Eu vou colocar o revel. Então, eu tô aqui com a parte das costas. Estampa com estampa. Tecido e revel. Revel. Aquelas tiras que... De 40 centímetros, mais ou menos. Eu costurei formando esses dois cadastros. Então, eu vou dar uma distância de um centímetro aí do decote. Tá? Vou colocar a tira. Revel por cima. Coloca a tira dando um centímetro de distância. Revel por cima. Se quiser, segura com o alfinete, tá? E costura fazendo esse contorno. Costura, costura. Com o revel frente, vai ser a mesma coisa. No decote, estampa com estampa. Costurar. Faça o acabamento na beiradinha do seu revel também, tá? Então, aqui eu mostro que eu costurei. Dei pique nessa parte mais acentuada aí do meio. Com costas. Foi a mesma coisa. Costurei fazendo esse contorno, tá? Dei piques nessa voltinha. Na margem da costura. Então, aqui, ó. Desvirando, vai ficar assim o acabamento do cadastro. Depois eu vou fazer o acabamento nessa parte aí da abertura. Como eu costurei o revel, né? Quando eu desvirei, já virou. Ficou viradinha essa pontinha pra dentro. Então, só vou dar mais uma viradinha assim, ó. E passar uma costura, tá? Duas dobrinhas bem fininhas e pronto. Tá? Você pode passar no overlock e virar somente uma vez e costurar, tá? Então, vou deixar agora assim, estampa com estampa frente e costas. E vou fechar o ombro e também fechar costurando as laterais. Então, vou manter assim, revel com revel. Na verdade, eu joguei o revel da frente pra dentro, né? Revel das costas por cima da frente. Seguro com alfinete pra costurar. É só jogar o revel da frente assim pra dentro. Das costas por cima. Deixando alinhado, tá? Segura com alfinete pra costurar. Então, vou pra máquina agora, costurar o ombro, né? Costurar as laterais pra fechar. Costurar também aí o meu gancho, tá? E aqui eu mostro o que eu costurei. Costura é bem simples, por isso que eu não mostrei aqui na máquina, tá? Você que já costura, você sabe. Você que é iniciante também já sabe, né? É só costurar reto e fazer o acabamento na margem de costura, tá bom? Então, aqui já desvirei. Agora, só os acabamentos finais mesmo, como bainhas, né? Vou deixar a bainha fininha aí na barrinha da minha manga. Esse revel também vai precisar de acabamento, né? Vou manter ele assim pra dentro e vou passar uma costura contornando toda essa volta. Até mesmo essa abertura. Aí eu já faço o acabamento na abertura também. Bainha eu vou deixar com um centímetro e meio, mais ou menos, tá? Então, se você quiser deixar uma bainha larga pra esse macaquinho, vai ficar muito legal. Você pode deixar uma bainha de três centímetros de largura, tá? Que vai ficar muito bonito. Então, aqui na máquina, tô mostrando que eu vou iniciar com o acabamento da abertura e do decote. Então, tô começando aí de um lado, dobrando, fazendo duas dobrinhas bem fininhas, tá? Com meio centímetro de largura. E tô pespontando e eu vou fazer isso por todo o contorno, tá? Decote da frente, em V e terminando atrás também na abertura. Então, é somente contornar, deixando aí, fazendo aí o pesponto com uns 5 milímetros de distância da dobrinha. Lembrando que você pode cortar esse macaquinho, né? Como um macacão. Alongar aí, deixando ele pantacur, deixando ele midi, deixando ele longo, tá? Se quiser. Você pode usar diversos tecidos. Pode usar o linho, pode usar o crepe, né? Pode usar... Aqui eu tô usando um viscose, 100% viscose. Mas você pode usar o sarjado, pode usar o viscolinho, né? E diversos outros tecidos, tá? Você pode até usar o tricoline, tá? Ele vai ficar mais armado um pouquinho, mas você pode usar. E você que já tem noção aí da costura, tá? É iniciante. Então, pode cortar e costurar, que tá aqui uma costura fácil, ideal pra você, tá bom? Um corte e costura fácil pra você fazer. Se tiver insegurança de cortar, utiliza o TNT, né? Que é bem baratinho. Você pode comprar aí uma quantidade e fazer esse corte, por exemplo. Deu certo? Aí corta no tecido principal. Feito isso, vai ficar assim, tá? Ficou engelhadinho um pouquinho e depois eu passo com ferro e fica tudo certinho, tudo passadinho, tá? Retinho. Agora eu vou fazer o acabamento da bainha, tá? Da barra da minha manguinha, vou deixar bem fininho também. Com mais ou menos um centímetro de largura. E da barra do shortinho, vou deixar com um centímetro e meio. Lembrando aqui a vocês, não sei se todos viram, eu deixei na aba comunidade. É que agora, né? Os vídeos vão passar a ser terças e sexta, às 17 horas. E domingos, com reposte, às 16 horas. Né? Então eu diminuí aí um vídeo na semana. Pra eu ganhar mais tempo, pra eu poder fazer meus outros trabalhos. Como venda, né? Desenhar meus moldes. Tinha muita coisa pendente. Então eu precisava muito fazer isso. Porque o YouTube exige muito mesmo da gente, né? Que é criador de conteúdo. Então eu passei... Tava passando muito mais tempo fazendo conteúdos para o YouTube. Do que fazendo meus outros trabalhos. Então eu precisei alterar. Pode ser que depois eu venha mudar esses dias novamente, tá? Trazer novamente segunda, quarta e sexta. Né? Como eu trazia dia sim, dia não. Mas por enquanto vai ficar terças e sexta e domingos, tá bom? Então ative as notificações, tá? Ative o sininho pra você não perder aí conteúdo quando eu entrar. A gente sabe que o YouTube não notifica todo mundo, né? Ao mesmo tempo. Então você já sabe que terças e sexta, domingo com reposte, é dia da minha postagem. Tá bom? Só pra você não perder aí conteúdo, costuras aqui no canal. Então de volta aqui na mesa com essa costura finalizada com sucesso. Uma costura muito fácil, tá? Na verdade um corte e costura muito fácil. Então aqui eu mostro que eu fiz o acabamento nessa abertura, tá? Com essa costura. Somente dobrei, dobrei meio centímetro e passei pês-ponto costurando aí todo o contorno do decote, bainha, deixei aí embaixo com um centímetro e meio. Na barrinha da manga deixei bem fininho, tá? Então você que é iniciante, tá? Dá aqui um corte e uma costura pra você, tá bom? Tá tudo muito fácil. Aqui eu tenho uma faixa que eu costurei formando esse cintinho bem fininho, tá? Eu utilizei aí um metro e sessenta por oito centímetros de largura. Eu costurei todo o contorno fazendo essa faixinha. Depois eu passei com o ferro, ela ficou achatadinha assim, ó. E é isso. Aqui no meu corpo o resultado desse macaquinho todo soltinho. Então aqui, ó, ficou assim essa abertura. Eu tô usando um top e ele é preto. Então ficou aparecendo um pouquinho aí. Mas você pode usar um aí da mesma cor que o tecido do macaquinho que você cortar, tá bom? Então o resultado é esse, todo soltinho, bem confortável, tá? Esse cintinho serviu pra fazer aí, dar uma cinturada, caso você queira cinturar. Porque você pode usar das duas formas. A cinturadinha um pouquinho, né? Fazendo essa cinturinha. Ou você pode usar ele todo larguinho, todo soltinho, que também fica ótimo, tá? Bem confortável. Pra vestir ficou bem confortável também, tá? Subiu tranquilamente, porque ele é todo soltinho. Então você precisa somente de um short sem elasticidade e de uma blusinha soltinha pra fazer o corte. Lembrando que tem moldes no meu site. O link tá aqui embaixo na descrição desse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Principalmente compreendido, tá? O corte, a costura. Se tiver alguma parte que não compreendeu, volta e assiste de novo, tá? Ative as notificações, se inscreva no canal, deixe seu like pra mim. Um beijo pra você e até o próximo vídeo.